Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor da pressão do fluido de transmissão, switch a circuit low o que isso significa, esse código genérico de problema de diagnóstico do trem de força, motor geralmente se aplica a todos os veículos equipados com OBDI, incluindo mas não se limitando a Chevrolet, Acura, Honda, Saturn, Jeep, Toyota, etc. O sensor, interruptor de pressão do fluido da transmissão, TFPS, geralmente é encontrado em anexo ao lado do corpo da válvula dentro da transmissão, embora às vezes possa ser encontrado parafusado no lado do corpo. Corpo da transmissão, o TFPS converte as pressões da transmissão mecânica em um sinal elétrico para o módulo de controle do trem de força, PCM, ou o módulo de controle de transmissão, TCM, normalmente, o PCM, TCM informará outros controladores utilizando o barramento de comunicação de dados do veículo, o PCM, TCM recebe esse sinal de tensão para determinar a pressão operacional da transmissão ou quando ocorre uma mudança, este código é definido se esta entrada a não corresponder às tensões operacionais normais armazenadas na memória do PCM, TCM, também pode ser devido a problemas mecânicos internos na transmissão, consulte um manual de reparo específico do veículo para determinar qual é o circuito A do seu veículo específico, P0842 geralmente é um problema de circuito elétrico, circuito do sensor TFPS, isso não pode ser esquecido no estágio de solução de problemas, especialmente quando se lida com um problema intermitente, as etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de sensor TFPS e cores dos fios, códigos de circuito relacionados ao sensor de pressão de fluido trans, P0840 sensor de pressão de fluido de transmissão, switch a circuit P0841 sensor de pressão de fluido de transmissão, switch a hand-hand performance P0843 sensor de pressão de fluido de transmissão, switch a circuit high P0844 sensor de pressão de fluido de transmissão, switch a circuit intermitente gravidade e sintomas do código A gravidade depende do circuito em que a falha ocorreu, como se trata de uma falha elétrica, o PCM-TCM pode compensar até certo ponto, a falha pode significar que o PCM-TCM modifica a mudança da transmissão se controlado eletronicamente, os sintomas de um código de motor P0842 podem incluir, luz indicadora de mal funcionamento, acesa alteração na qualidade do turno, o veículo inicia na segunda ou terceira marcha, modo de limpeza, causas normalmente, as causas para a configuração desse código são, curto circuito no circuito de sinal para o veículo, sensor TFPS, possível sensor TFPS com falha, curto circuito interno, provável PCM com falha, improvável programação necessária após a substituição, procedimentos de diagnóstico e reparo Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico, o TSB, para seu veículo em particular, seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico, em seguida, localize o sensor, interruptor de pressão do fluido de transmissão, TFPS, em seu veículo específico, o TFPS geralmente é encontrado preso ao lado do corpo da válvula dentro da transmissão, embora às vezes possa ser encontrado parafusado no lado do corpo, corpo da transmissão, uma vez localizado, inspecione visualmente o conector e a fiação, procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido, separe o conector e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal, dentro do conector, veja se eles parecem queimados ou tem uma tonalidade verde indicando corrosão, especialmente se estiverem presos fora da caixa de transmissão, use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas, se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais, se você tiver uma ferramenta de digitalização, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e veja se o código P0842 retorna, caso contrário, é provável que as conexões sejam o seu problema, essa é a área de preocupação mais comum para esse código, pois as conexões de transmissão externa tem o maior número de problemas com corrosão, se o código P0842 retornar, precisaremos testar o sensor TFPS e seus circuitos associados, com a tecla desativada, desconecte o conector elétrico no sensor TFPS, conecte um fio preto do voltímetro digital, DVOM, ao terminal de referência de aterramento ou baixa no conector da fiação do sensor TFPS, conecte o fio vermelho do voltímetro digital ao terminal de sinal no conector da fiação do sensor TFPS, desligue a chave no motor, verifique as especificações do fabricante, o voltímetro deve indicar 12V ou 5V, mexa as conexões para ver se elas mudam, se a tensão estiver incorreta, repare a energia ou o fio terra ou substitua o PCM, TCMS e o teste anterior passou, conecte uma derivação de um ohmímetro ao terminal de sinal no sensor TFPS e a outra derivação ao terminal de referência de aterramento ou baixa no sensor, verifique as especificações do fabricante sobre a resistência do sensor para testar com precisão a resistência à pressão quando não houver pressão aplicada a ele, agite o conector no sensor, interruptor de pressão do fluido de transmissão enquanto monitora a resistência, se as leituras do ohmímetro não passarem, substitua o TFPS, se todos os testes anteriores tiverem sido aprovados e você continuar obtendo um P0842, isso provavelmente indica uma falha no sensor TFPS, embora um PCM, TCM com falha não possa ser descartado, nem a transmissão interna funcione corretamente até que o sensor TFPS seja substituído, se não tiver certeza, procure assistência de um diagnosticador automotivo treinado, os PCM, TCM e S devem ser programados ou calibrados no veículo para serem instalados corretamente.